Castanhola A castanhola fêmea é que tem essa rachadinha aqui isso na castanhola profissional a outra não tem a marquinha essa marquinha aqui então esta castanhola aqui ela vai ficar na mão direita e esta na mão esquerda porque esta aqui é mais aguda como colocar a castanhola? dedo polegar a castanhola esse nó aqui é o lado que controla você vai colocar aqui dentro o nozinho fica sempre para dentro isso aí vai puxar pelo lado quer dizer não pode ficar nem muito apertado nem muito frouxo então fica exatamente entre esse ossinho aqui aí vou colocar o outro lado então essa mão é mais aguda do que essa então a marquinha fica sempre na mão direita a posição da castanhola eu sempre falo a mão em forma de garrinha e conchinha então tem que ficar assim ó a castanhola fica no meio da mão então o primeiro exercício é para exercitar a carretilha você vai bater com a unha vai arranhar a castanhola aqui não fica nem muito tenso fica nem tenso nem aperta fica relaxado esse dedo aqui então cada dedo vai bater dez vezes para fortalecer o dedo mas não adianta fazer isso os dedos tem que separar para na hora de fazer a carretilha cada dedo passar na castanhola então ó quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cada dedinho ó esse é o primeiro exercício esse é o primeiro exercício uma partida de照alise e SIMILAR ele amado ele